E agora, sem mais demora, seguimos adiante com o vídeo. Então, roda a vinheta! Para começar esse vídeo tão cheio de amor, alegria e arrepios, vamos seguir com os momentos que poderemos desfrutar. Vamos começar com os Jikuki passando um tempo juntos nos ensaios, momentos durante o show e eles reagindo aos seus próprios momentos. Mas antes, eu não poderia deixar de agradecer aos ARMYs que disponibilizaram o conteúdo para podermos acompanhar. Agora se acomodem, respirem e desfrutem do vídeo. Como já foi mencionado, vamos começar falando sobre Jikuki passando um tempo juntos nos ensaios. Damos início nos ensaios com este momento. Jikuki girando na frente do Jimin e em cada volta, Jimin faz uma expressão diferente. Nesse vídeo, vemos os meninos concentrados nos ensaios, mas Jikuki segue no seu próprio mundo. E vamos falar sobre como é fofa a diferença de tamanho entre eles. Os corpos juntos, Jikuki na frente, Jimin atrás, suas mãos, tudo se encaixa perfeitamente. E me encanta como Jikuki estava ao redor de Jimin durante o ensaio. Logo começa a brincar com o Jimin colocando a bebida no chapéu dele. E nesse momento que eles estavam vendo a apresentação de Serendipit, e vemos Jimin e Jungkook fazendo Eu Sou Você, Você Sou Eu. Eu posso até gostar de Serendipit, mas nunca mais do que Jungkook. Seguindo com os ensaios, tivemos Jimin acompanhando Jungkook durante seus ensaios de Euphoria. E vemos Jungkook com um sorriso olhando para o Jimin, observando seus passos atentamente. Jimin virou instrutor pessoal de Jungkook, ajeitando a sua posição. Até que finalmente ele tenta carregá-lo, tirando deles lindos sorrisos. E se Jimin acompanha Jungkook durante os ensaios de Euphoria, Jungkook faria o mesmo durante os ensaios de Serendipit. Me encanta como ambos são profissionais e se mantêm sérios nos ensaios, mas não resistem um ao outro, se enchendo de sorrisos quando estão juntos. Que não podem conter a sua felicidade. É lindo de se ver. Antes desse momento, vemos que Jimin, de uma forma fofa, dá início à canção. Logo passamos pelos ensaios no estádio e durante Euphoria, Jimin sempre será o seu bailarino principal. E como não amar a risada do Robby ao vê-lo? E em seguida, vemos Jimin e Robby sorrindo ao ver Jungkook nas alturas. Robby gravando e tirando fotografias do momento não podia faltar. E durante os ensaios de Serendipit, tão lindo ver Jungkook esperando o Jimin. E nessa parte, vemos Jimin gracioso, divertido, pois sabia que Robby e Jungkook estavam olhando. E nesse momento, tentando estourar as bolhas com sua perna. E vejam como ele sabe perfeitamente a coreografia de Jimin. Os dois vestidos de Black & White na companhia de Robby não existe nada mais perfeito. E os três também estavam juntos durante os ensaios de Just Dance. Começam com Jimin dançando e logo em seguida Jungkook imitando seus passos. Aqui logo podemos ver eles no escorregador, Jungkook ajudando Jimin a subir. Durante os ensaios de Tae, Jungkook está surpreso com a cama e chamou Jimin sem honoríficos. Os ensaios de E vejam como eles se divertem durante os ensaios de Singularity. E agora passamos para os momentos durante o show. Começamos falando sobre como Jungkook estava se sentindo triste e insatisfeito com a sua performance. Porém, quando ele se aproxima do Jimin, ele logo trata de dizer sobre como ele foi bem e que não foi nada disso que ele estava pensando, fazendo com que seu ânimo melhore. E não é só nesse momento que vimos aqui, já que assim como em outros momentos da sua história, sabemos que um sempre está confortando o outro. Enquanto Jungkook apresenta a euforia, Jimin menciona sobre seus amigos falando que Jungkook estava muito bonito. E é curioso ver os amigos do Jimin falando com ele sobre Jungkook. Eu amo essa amizade e cumplicidade que os amigos de Jimin tem com ele. E o que podemos dizer desse momento durante o Room? Histórico. Nós temos os dois cantando de frente, tão próximos de Jimin acariciando Jungkook. O sorriso de ambos e Jungkook segurando na perna de Jimin. E em outro momento histórico tivemos Namjoon perguntando aos membros qual a performance favorita de cada um durante a turnê. E Jimin se aproxima de Jungkook perguntando qual foi a sua. A qual a resposta foi a melhor. Ele começa a cantar Serendipit. Esse momento, essa canção e tudo que tem a ver com ela. Eu ficava cada vez mais apaixonada toda vez que via. Fez meu coração palpitar vendo eles tão próximos. Me faz sorrir como eles. Eu namoro o namoro deles. E eles estão tão próximos, tão lindos, tão felizes. É uma relação de conto de fadas. E como superar isso? Não tem como superar. É algo que não se supera. Galera, Love Yourself Tour nos presenteou com uma série de momentos muito especiais entre eles. No final do show, Jungkook está fazendo seu discurso. E Jimin pula nas suas costas e ele o segura todo feliz. Aqui, Jimin se despede do ARMY dizendo sobre como o ama. Assim que diz, Jungkook pede que ele mostre como compartilha o seu amor. E ele o mostra com todo o seu coração. Olhem a carinha do Jungkook quando Jimin faz isso. Em seu discurso final, Jungkook diz estar de acordo com Jimin. Que pensa igual. Então, Jimin se aproxima com seu dedinho. E como se fosse um imã, eles encostam o dedo um no outro. E começam a cantar, Eu sou você, você sou eu. Eu sou você, você sou eu. E eu também. Eu sou você. Eu sou eu. Eu sou eu. E com certeza, como Jungkook toca o Jimin de imediato em meio aos sorrisos. E aqui, durante o show watch, Vejam como Jimin brinca com Jungkook, Que segue atento o olhando. Enquanto Jimin canta, não se preocupe mais. E com certeza, todos nós recordamos desse momento. Jungkook chorando porque aquele era o último concerto da era. E vemos o Jimin indo até ele dar o seu apoio. Ele o abraça e o solta logo em seguida, Somente para cantar a sua parte. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Porém, quando John Cook encontra com seus olhos, ele se entrega por completo. E vamos encerrar esse vídeo com as reações de G-Cook a seus próprios momentos. Primeiro temos as reações ao Jimmy que cantou Promise durante o show. Logo essa cena do John Cook chorando atrás do show. E Jimmy se acerca dele e o faz saber que havia sido incrível. O John Cook estava falando que já era propício dele chorar. E o Jimmy faz um carinho nele o perguntando se ele já sabia disso. O John Cook reage imediatamente à cena do Jimmy chorando. Mas o mesmo afirma na cena anterior que ele nem sabia o motivo pelo qual ele estava chorando. O Jimmy, o Jimmy é que você chorou? O Jimmy é que você chorou? O Jimmy é que você chorou? O Jimmy é que você chorou com a sua mão. Não me enganou. E tem a reação dos dois mediante a essa linda cena de amor. Eles estavam completamente perdidos um no outro. E eles também lembraram quando cantaram Parabéns para o Jimmy. Vejam como o John Cook ficou feliz ao ver o Jimmy se confundindo. Sem saber que os parabéns era para ele. E aqui vemos eles muito fofos, adoráveis e muito lindos. Aqui ambos começam a sorrir e o Jimmy põe a perna no colo do John Cook. E vamos encerrar com esse momento da reação do John Cook ao ver o Jimmy dançando no show. E quem não iria reagir ao ver o Jimmy dançando assim, não é mesmo?